Olha, se você vive no mesmo planeta que eu, existe uma grande possibilidade que você já tenha ouvido uma teoria da conspiração. Como aquelas clássicas de que o Ash Ketchum tá em coma, ou o Naruto tá em coma, o Goku tá em coma, o Mario tá em coma. No fim das contas, ninguém tá acordado nesse negócio. Eu sou um defensor das teorias da conspiração, até porque no fim das contas a vida no planeta Terra é bem chata, então a gente precisa ficar dando uma enfeitada pra poder deixar as coisas mais interessantes. Bagulho é que às vezes as pessoas exageram um pouco e levam essa teoria pra um lado mais... estranho. É que nem signo, um negócio que chega a ser quase sobrenatural. Ah, eu roubei sim a padaria do seu Zé, eu sim posso ter atirado em algumas pessoas no processo, mas é só porque eu nasci em agosto e naquele dia as estrelas se alinharam de tal maneira que eu não pude evitar. Eu não sou psicopata, a culpa é das estrelas. O único signo que eu não gosto muito de ficar zoando é o pessoal de touros, porque, putz, já deve ser foda a vida da pessoa, né, já nasceu corno. Uma teoria da conspiração que é muito constante, eu vi falando por aí, é aquela dos homens lagarto, que na verdade tem camaleões escondidos tramando contra a vida humana e todos os presidentes e pessoas importantes do mundo são camaleões, e não apenas camaleões, camaleões iluminatis. Mas você acha que a história para por aí? É claro que não. Você acha que um camaleão normal, daqueles que nem tem no seu jardim, você tá com uma pedra, a cauda dele cai e daqui a algumas horas tá de volta, poderia dominar o planeta? Não. Tem que ser camaleões alienígenas. Isso aí eu já acho que é um pouco mais viajado. A história do camaleão eu até acreditava, mas a história dos alienígenas eu acho meio estranho, porque eu não vejo porque alguém viajaria tanto assim, só pra vir aqui pro nosso planeta que já tá quase acabando nas nossas mãos. Uma outra teoria muito famosa, que eu nem sei se chega a ser uma teoria, mas uma acusação, é aquela de que o capeta é um puta do investidor, porque qualquer coisa que faz sucesso tá na mão dele. Inclusive, se alguém tiver o contato direto do cara, eu ficaria feliz de me passar, né? Porque, putz, eu tenho que alavancar esse canal de algum jeito. Eu não sei se ele é realmente esse cara pica que todo mundo fala, mas a quantidade de gente que eu já ouvi falando de Pokémon do capeta e o Guiô também, a Xuxa, a porra da Xuxa. E aí, Carla, deu pra passar na prova? Ela falou, dei. Ô, esse programa me foi, viu? Olha o que essa mulher tá fazendo aqui, ó. Outra teoria é aquela clássica de que a Terra não é uma esfera, né? É uma bola redonda, bonitinha. Na verdade, ela é uma panqueca, assim, tipo... Um prato, uma pizza. Uma pizza zona de planeta. No sentido de que você pode literalmente dar uma morra de escada assim no seu chão, você vai sentir o gosto de queijo. Garanto. Inclusive, eu vejo os investimentos meio errados, né? Já que a gente já sabe que a Terra é plana. Vamos dar uma moral pros caras também, né? Falar pra NASA que eles não precisam mais investir tanto assim em foguetes pra viajar pelo planeta. Porque se a Terra é plana mesmo, basta pular da beirada. Eu não entendo como esses caras não pensam num bagulho tão simples. E se você tá aí... Achando que a Terra não é plana, né? Putz, não. A Terra, na verdade, tem o formato de rosquinha. Me responde, então. Se a Terra não é plana, por que ela se chama Planeta? E não Redondeta? É tudo zoeira, tá? Eu acho que eu não preciso explicar que é tudo zoeira. Eu acho que eu não preciso. Falar que esse vídeo é tudo zoeira, hein?